Resolvi fazer esse vídeo aí pra mostrar mais ou menos o que eu penso em dar uma melhorada aí no plantel Tá chegando uma cadela pra mim fechada no Diamond, que é um cachorro muito bom Filha do Hulk com a Las Vegas Tô com a cadela aqui frája Frája, menina muito importante, americana, cadela com dentição completa, cadela muito boa Ela vai ser trabalhada no Gambau, um cachorro americano que eu tenho também, excepcional Eu acho que é o cachorro que hoje em dia, no estado que ele se encontra, deve ser um dos mais fortes que eu já vi na minha vida Não, não, que eu já vi é o mais forte que eu já vi na minha vida Tô com o Diamond, né, que dispensa apresentações, tá com cinco filhos grandes de campeões, vai pro sexto agora E vai quebrar o recorde aí, não só em palavras, né, como o pessoal fala aí, mas em números, né É, na humildade, devagar Tá vendo aí que é esse paraleliptozinho novo ali, ó Então tudo é devagar Aquele ali custa caro Pra mim, né Então eu comprei aquela porrada até o final E fui comprando devagarzinho, 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 até lá no final Consegui essa etapa Esse canil grande aqui, ó, que vocês estão vendo Eu pretendo dividir ele em dois Botar uma parede no meio aqui Tá vendo aquele portão ali? Botar outro portão do lado de lá Dividir em dois Quebrar essa casa gigante e fazer duas casas Então em vez de ter um canil de seis metros de largura e quinze de comprimento Eu vou ter um canil de três metros de largura e quinze de comprimento Que é muito grande É um canil pros filhotes Pros filhotes terem bastante espaço pra brincar Entendeu? Aqui são as corredeiras, né Eu tô pensando em fazer Eu tô sem, é Eu boto o negócio de água Eles jogam tudo pra cima, essas porra Tudo pra cima Então não adianta botar negócio de água São sete corredeiras De dez metros Por um e meio Não, desculpa Por um e cinquenta É... Aqui são São vinte metros Por três É... E aqui são onde eu guardo eles à tarde Pra dormir Pra dormir Aqui são os filhotinhos Eu dou tanto ração quanto frango E vou alternando Ó os filhotinhos pequenininhos aqui Do Diamond, tá vendo? Ó Ração E frango Fica no chão porque eles mordem tudo E a água tá lá Mas daqui a pouco a água tem que trocar toda hora Entendeu? Esse aqui tá vazio Aqui ó Esse aqui é um American Bunny novinho que eu tenho Já comeu a ração toda Esse aqui é o monstro Olha a tora que esse cachorro é, bicho Diamond O... Rambau, desce, 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 desce Ração tá ali no cantinho A água Ó o Diamond aí Diamond, vem Diamond tá aí Já comeu também a ração toda Tá aí a... Tá aí a... A cook Já comeu a ração Só deixou o frango Eu não boto água A... A panela de... 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 De ração justamente por isso Porque eles quebram Eles quebram tudo E de cimento é foda Fica... É... 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 Essa cadelinha aqui é filha do Gambau Cacu Que daqui a pouco vou dar uma volta com ela Essa é a cadela original Americana Cadela aí pra representar a raça nos Estados Unidos Se Deus quiser Na nação americana Essa cadela aqui Já comeu também Cadela novinha E é isso aí Eu tenho... Eu tenho 13 canis aqui Tenho 3 vazios E... É isso aí Os cães... E... Na maioria dos cães eu brinco Ali... Ali fora Naquela grama ali Jogo bolinha Quando eu tô disposto Porque os bichos são bruto Eu não bato nenhum deles Então eles têm muita confiança em pular em cima de mim E me machucar Me machucar não, né? A brincadeira bruta, né? O Gambau tem quase 40 quilos Meus American Bullies são igual os dinossauros Eu não gosto de cachorro fino Nunca gostei E não vou criar o que eu não gosto Mesmo perdendo Eu não vou criar o que eu não gosto Eu crio o que eu gosto Eu gosto de ver o cachorro e sentir aquele impacto Aquela porrada, entendeu? Rapaziada Então é isso aí Um abraço a todos Queria dizer um pouquinho do meu trabalho E... Estamos continuando Tô com cinco fêmeas aí Pedigrees excepcionais Tem duas fêmeas fechadas Uma fechada no Diamond E outra fechada na... Tipo de Zerang Cook Então é... Tenho a Cook Tenho a dispensa de apresentações As cadelas pedigrees Todos, todos importados Nem todos os campeões mundiais Americanos Westminster Eu faço questão de estudar bem E ter o papel bem forte Porque você evita ter uma superesa desagradável Se você tiver um avô ali Uma segunda geração ali cagada Uma terceira geração cagada Vai dar merda Vai dar merda Uma hora dá merda Então eu prefiro ter uma ninhada homogênea Igual vocês viram aqui Nasceram três machos da ninhada Vou mostrar de novo Ei, 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 ei É a filha do Diamond Alguém sabe o que é o melhor? É difícil É isso que eu tô falando Que é criação E o resto... O resto é juiz É... É... Aqui é o meu quarto Ali é o banheiro Onde eu guardo as ações Aqui é um dispensa Então... É... O julgamento não me importa Me importa o dia que eu parar Na nacional americana E graças a Deus Eu vou realizar esse sonho meu Acho que é sonho de todo criador Sério Sério Que não joga Não faz torcida organizada Que joga sério Entendeu? Que leva pro lado sério mesmo Entendeu? Um abraço a todos Quer dizer que eu tô muito feliz Com o compartilhamento aí dos meus vídeos Com... Com o que eu sei passar Eu tô respondendo o que eu posso aí